Salve rapaziada, dia de usar hoje de novo o robozinho. Pra quem não entendeu nada, o robozinho é inteligência artificial. A gente vai no site aqui no chat GPT e vamos fazer essa seguinte pergunta. Eu quero montar um time no F23 com os jogadores mais promissores do ano de 2013. Ou seja, vamos perguntar aí pro robozinho passar uma seleção de jogadores pra gente que eram promissores há 10 anos atrás. E eu falei aqui ó, titulares e reservas, você pode montar pra mim? Já deixa o like, se inscreva no canal e se vocês querem mais vídeos com a inteligência artificial chamada de robozinho pra nós íntimos, comenta aí. Vamos ver a resposta dela agora. Vai robozinho, manda a resposta aí, manda a resposta que a gente quer ver. Tá pensando demais hein, tá pensando demais. Começou a falar aqui. Claro, vamos montar um time com base de jogadores mais promissores do ano de 2013. Beleza, ela vai montar. Agora a gente tem que esperar porque pelo jeito ela tá meio lenta. Ok, o robozinho montou então aqui a seleção pra gente dos jogadores mais promissores do ano de 2013. 10 anos atrás, titulares e reservas. Ele ainda falou aqui ó, esse é um time baseado em jogadores promissores da época e pode não corresponder às escolhas pessoais de todos. No entanto, acredito que seria uma equipe forte e competitiva no FIFA 23. Será? Será que essa galera que era promessa em 2013 vingou e ficou bom no FIFA 10 anos depois? E na vida real também? Bom, vamos ver aqui o time gente. Corto A no gol, a gente não precisa falar nada né, um dos melhores do mundo. Carvajal na lateral direita, Marquinhos e Varane na zaga. Shaw na esquerda, ó que surpresa. Meio campista defensivo temos o Pogba. Isco, meio campo central. Thiago Alcântara, meio campo central. O Gotze cara, mano. O Gotze fez o gol do título da Alemanha na Copa 2014 que aconteceu no Brasil. Mas depois disso a gente sabe que a carreira dele desceu. E muita. No ataque a gente tem o Neymar e o Hazard. É, o Neymar que vem sofrendo muitas lesões. E o Hazard que depois que foi pro Real Madrid acabou também caindo com a sua carreira né. Vamos ver a reserva aqui gente. Ted Stegen, Zouma, Walker na direita, Moreno na esquerda da Espanha, Kouk, Eriksen na Dinamarca, De Bruyne tá na reserva, Sterling, Alba Meang e Depay. É, olhando aqui no geral é uma seleção boa, tá? Mas será que é boa pra eles tentarem ganhar a Champions League no FIFA 2023? É isso que a gente vai ver agora. Então vem comigo. Bom, cá estamos aqui no FIFA e olha só como ficou o ataque, o meio e a defesa do time. 85 de ataque, 86 de meio campo e 84 de defesa, 5 estrelinhas, tá? Olhando agora o time aqui na tática. Eu tomei a liberdade e mudei o time que o Robozinho montou, porque não fazia muito sentido o time que ele montou, tá? Os jogadores ali fora de posições. Então aproveitei e fiz o melhor que a gente tinha aqui, segundo indicação do Robozinho. O ataque ficou com Alba Meang, o Neymar ficou na ponta esquerda, temos De Bruyne no meio campo e o Sterling na ponta direita. Mesmo sendo ponta esquerda, né? Mas ele joga também na ponta direita. Aqui, ó, Thiago e Pogba de meio campo centrais. E agora uma parada que é meio triste desse time aqui. Quem é que marca nesse time? Pogba, De Bruyne e Thiago. Nenhum deles são excelentes marcadores. Talvez o Pogba seja o melhor deles. Nem sei. Pior que nem sei. Eu tô olhando a defesa do Pogba, 62. A defesa do Thiago, 72. Ninguém marca nesse meio campo, essa é a verdade. Shaw na lateral esquerda, Varane, Marquinhos, Walker e Courtois aqui na linha defensiva. Aí na reserva temos o Depay, o Hazard, o Coke, o Isco, Ter Stegen, Zouma, Carvajal, Gotts, Eriksen e Moreno. Uma coisa a gente tem que falar a verdade. Das promessas de 2013, ou dos jogadores mais promissores de 2013, Courtois tá bombando aqui com 90, Ter Stegen, 88, De Bruyne, 91 e Neymar, 89. Neymar poderia ter até um pouquinho melhor, né? Mas teve muita lesão na carreira dele aí nos últimos anos. Ah, o Marquinhos também poderíamos considerar que deu certo, é um dos melhores zagueiros do mundo. Mas também tem excelentes jogadores aqui, como por exemplo, o Walker é um dos melhores laterais direito do mundo, tá? O Shaw, eu acho que tinha mais expectativa dele e não conseguiu se confirmar tanto. Alba Meyang já teve seu momento dourado no Borussia Dortmund, depois foi no Arsenal e jogou bem. Agora ele tá mais ou menos. Pogba teve grande expectativa dele. No Manchester ele oscilou muito, voltou pra Juventus. Na seleção ele joga bem, essa é a verdade, né? Mas aquele Pogba que a gente esperou que ia ser, eu acho que não aconteceu. O Thiago é outro excelente jogador, campeão de Champions, titular do Bahia de Munique durante muito tempo, foi pro Liverpool. É outro jogador que poderíamos falar que deu muito certo. Varane é a mesma coisa, né? Cansou de ganhar título no Real Madrid, que tá mais velho aqui, 84 de overall. O Isco, mano, tinha mais expectativa de futebol dele, tá com 82 de overall aqui, tá no Sevilla, já saiu do Real Madrid. Koke do Atlético de Madrid, também pensei até que é mais longe. O Hazard, eu acho que é a maior decepção desse time, né? Porque o Hazard sai do Chelsea, a gente achou que ele ia, pum, estourar ainda mais. Ele ia ser o cara do Real Madrid, tá ligado? E hoje ele não consegue nem ser titular, né? Não só hoje, temporada passada, retrasada. Ele não consegue ter uma regularidade no Real Madrid. E, mano, muito provavelmente ele vai sair do Real Madrid logo. E tem o Gotze, né? Que tem uma história curiosa que eu falei pra vocês, que ele meteu um gol no final de Copa do Mundo e depois simplesmente não conseguiu mais jogar em alto nível. Tipo assim, alto nível do jeito que a galera esperava, né? Porque ele ainda é um jogador ok, um jogador bom. Bom, rapaziada, eu botei esse time na Champions. Não só na Champions, na Premier League também. Então ele vai disputar a Premier League, as Copas da Inglaterra. E na Champions League ele tá no Grupo H com Juventus, Malmo e o outro time ali, ó, Mielek. E agora vamos primeiro fazer uma simulação até metade da temporada, tá? Janeiro de 2021. Vamos ver o que vai rolar com esse time. Bom, rapaziada, janeiro de 2023 estamos aqui. E será que esse time das promessas, jogadores mais promissores, nem são promessas, né? Os promissores de 2013 vão render alguma coisa? Olha, não estão mal na Premier League, hein? Quarta posição, brigando por vaga na Champions League. Interessante, 45 pontos. O City tá em primeiro. O City que tá sem o Walker e o De Bruyne, né? Mas aqui segue indo em primeiro com 51 pontos. Depois vem o United, Liverpool e o nosso timezão conhecido como Orlando. Orlando Pirates, ou Pirates, enfim. Ou Pirates. Orlando. Ó, e o time ainda tá vivo, inclusive, aqui na Emirates Cup, tá? Na fase 4 vai enfrentar o Blackburn. E já na Carabao Cup já foi de arrasta pra cima. Infelizmente acabou saindo fora contra o Blackburn na quarta de finais. Mas até que foi legal, né? Não foi tão mal assim, cara. Quase chegou na semifinal. O EFA Super Cup não é com a gente, mas vamos dar aquela espiada. O Frankfurt foi campeão. Meu Deus do céu, Real Madrid. E na Champions League, tamo nas oitavas. Já dá pra ver ali, ó. Vamos pegar o Milan. Orlando e Milan. Beleza. Deixa eu ver aqui em fase de grupos. Vamos lá no grupo H, tô curioso. Passou em primeiro e passou bem, tá? 5 vitórias, um empate nenhum. Derrota, 15 gols marcados, 4 tomados. Saldo positivo de 11 e 16 pontos. Será que teve a melhor campanha da fase de grupos? Ó, não é que teve mesmo, mano? O orlandão da galerinha lá, promissor, de 2013, teve a melhor campanha na fase de grupos da Champions. Uma salva de palmas pra eles. Tá bom, não precisa dar palmas. Mas enfim, vocês curtiram aqui, né? Os caras tão bem, vão pegar o Milan agora. E eu vou olhar aqui o elenco pra ver como tá. Os caras tão cansados, provavelmente jogaram agora. Provavelmente a Aubameyang não está jogando, porque olha só, ele tá com a barra de energia cheinha, né? E a inteligência artificial, quando você simula, ela pode mudar alguns jogadores de posição, botar no banco, enfim. Pelo jeito, a Aubameyang tá comendo o banco. Não sei, né? Vamos ver ali na central do elenco pra ver quem tá com mais gol e assistência. O artilheiro é Neymar Júnior. Olha só, Neymar sai do PSG e reencontra a felicidade. Artilheiro do time, 21 gols, muito bem. Não só ele, Sterling também. O criticado Sterling tá muito bem, 17 gols. Os dois com 34 jogos, vão jogando muito. E aí tem De Bruyne, que tem bastante gols também, 14. Mas o mais impressionante de De Bruyne é a assistência. Ele é o líder de assistência do time. Agora olha o Ney, hein? 21 gols, 9 assistências. 30 participações em gols em 34 jogos. Neymar está voando. Tem mais gente com assistência aqui, como o Coke. Tem o Thiago, tem o Sterling. E na artilharia, inclusive até o Aubameyang, que eu falei que tava na reserva, tem feito gol 8. O Depay aqui com 5, Moreno com 3, Shaw, Pogba e outros jogadores. O Hazard, é, o Hazard nem aqui tá rolando, gente. 12 jogos só, marcou 2 golzinhos e deu. Cara, os promissores de 2013 estão me surpreendendo, tá? Eu pensei que não ia dar a Liga, não. Eu juro pra vocês, eu pensei que não ia dar a Liga. Então vamos ver o que eles vão fazer até o final da temporada. Bom, chegamos no final da temporada, gente. Hora da verdade. Será que o time ganhou alguma coisa? Bom, na Premier League, ficou em quarto. Então conseguiu uma vaga na Champions da próxima temporada. É um grande feito, é um grande feito, tá? 76 pontos, o Liverpool foi o campeão e não o City. O Manchester ficou em terceiro. O Orlandão, então, garantiu aí a vaga na quarta posição. O Tottenham ficou em quinto. O Chelsea, ô Chelsea, em sétimo. Gasta dinheiro e não dá certo. E o Arsenal, que na vida real é o líder, tô até com a camisa do Arsenal aqui, ficou na nona posição nessa simulação. Emirates Cup. O campeão foi o West Ham. A gente tava vivo e, infelizmente, saímos na semifinal contra o Wolverhampton, finalista. Carabao Cup, a gente sabe que não tá, mas vamos ver quem foi campeão. E o Tottenham ganhou contra o Newcastle. Ó, antes de ir pra Champions, vamos ver a UEFA Europa Conference League, tá? Tottenham ganhou, 2x1 em cima do Sociedad. Europa League, Leverkusen. E agora é a hora da verdade, tá? Então prepara o coração. Quem ganhou a Champions foi? Orlandão ganhou. Meu Deus do céu. Os mais promissores de 2013 se juntaram em 2023 e ganharam a Champions. Que isso, mano? Que final inusitada foi essa? Orlando contra Borussia, 2x1. Mano, que doideira. Vamos ver aqui. A gente pegou o Milan nas oitavas. Eu lembro disso. 3x2 no agregado, tá? Quartos finais pegaram o Sevilla. 4x1 no agregado. Semifinal, pegou o PSG. O PSG. 3x1 no agregado por Orlandão. E o Borussia tirou o Barcelona, só pra você ter uma ideia. E na final, o Orlando conquista a Champions League. Eu tô incrédulo. Tipo, deu muito certo. Esse desafio, essa simulação. Mano, as promessas de 2013. Os mais promissores, juntos, conseguiram a Champions League. Meu Deus. De Bruyne, velho. De Bruyne, que não tem Champions na vida real, eu acho. Acabou levando. Alba Meang. Olha isso, cara. Quem é que marca nesse meio campo? E o time ganhou, tá ligado? Shaw no lateral esquerda, velho. Que isso, que isso, mano. Cortou no gol, tudo bem, né? Deve ter pegado muita bola. Bom, vamos ver se o Ney terminou como artilheiro do time. Rapaz do céu, o Neymar voou. Neymar voou. 36 gols e 15 assistências, tá? Ele foi o cara que teve mais assistência do elenco. Ué, mas pera aí. O De Bruyne não tinha 14 antes? Eu tô maluco. Não, acho que tinha 10, né? Enfim. Ele foi o cara que teve mais gols e assistência. Em segundo lugar ficou o Sterling, que foi muito bem também. 28 gols e 3 assistências. De Bruyne depois com 19. Alba Meang melhorou muito na segunda parte da temporada. E os outros jogadores aqui. Então, mano, o Neymar simplesmente destruiu, tá? Na Champions League ele marcou 7. Na Premier League ele marcou 24 vezes. Vamos ver se ele foi artilheiro de alguma coisa. Premier League ele foi artilheiro isolado na frente do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tava aqui no Manchester ainda, tá? 24 gols. E na assistência foi o som. E na Champions League ele quase levou, cara. O Ferran Torres foi artilheiro com 8 gols e ele ficou em segundo com 7, tá? Junto com o Draxler que tá desutualizado isso aqui, né? PSG ainda. E na assistência o Ney. Mano, o Ney foi o cara do ano. Ele ganhou bola de ouro. Neymar, já sabemos o que você precisa fazer pra ganhar bola de ouro. Se juntar com as maiores promessas. Os jogadores promissores de 2013. Deu certo. Olha aqui. Tu liderou o time e foi vice-artilheiro da Champions e o cara que teve mais assistência, né? A artilheira da Premier League, provavelmente o Neymar ganharia aqui a bola de ouro. E gente, o desafio deu muito certo. Vocês querem mais inteligência artificial? Pode ser no draft, pode ser aqui em simulação, em outras coisas. Comentem aqui, beleza? Tamo junto e até mais.